Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Ivan Keller Nascido em 13 de dezembro de 1960, em Vitenheim, na França, Ivan era filho de um casal que trabalhava confeccionando cestos. Ele tinha oito irmãos e a família vivia em uma região da França chamada Bourre Street. Joseph, o pai, além da produção de cestos, também atuava nas minas de potássio de Alsace, que é uma região no leste da França. As informações sobre a infância de Ivan e sua família são pouco escassas, mas segundo fontes, a família era disfuncional, o pai era muito agressivo e violento, costumava castigar os filhos com surras de cinto e os fazia trabalharem muito para ajudarem no sustento da casa. Ivan e seus irmãos eram obrigados a faltar às aulas para que o estudo não os impedisse de trabalhar e por vezes eram incentivados pelo pai a cometer roubos de coisas como fios de cobre que eram posteriormente vendidos por Joseph. E em um desses roubos, um irmão de Ivan sofreu uma descarga elétrica que deformou suas mãos, causando neles sequelas graves e permanentes. A mãe deles tinha alguns problemas de saúde, vindo a falecer aos 49 anos, mas a causa do falecimento não foi oficialmente divulgada, porém, algumas fontes dizem que ela morreu por exaustão devido aos abusos físicos e psicológicos que sofria do marido. Em 1981, aos 21 anos, Ivan foi preso pela primeira vez pelo crime de roubo e sentenciado a 10 anos de reclusão, pois ele havia roubado antiguidades em um antiquário e quando foi capturado, vários objetos que ainda não haviam sido vendidos foram encontrados na casa dele. Ele cumpriu pena até agosto de 1989, quando foi liberado da prisão pouco antes de completar os 10 anos estipulados. Não se sabe ao certo o motivo dessa redução de pena, mas especula-se que possa ter sido por bom comportamento. Quando foi solto, Ivan se mudou para Milius, indo viver em um apartamento e acabou se tornando jardineiro e paisagista profissional, fundando a sua própria empresa nesse ramo. Pessoas que conheceram o Ivan, nessa época, dizem que ele era muito bom no que fazia e a empresa dele prestava um excelente serviço de paisagismo. Assim, ele recebia muitas indicações e recomendações de trabalho vindas dos seus clientes. Ele levava uma vida simples, porém confortável e morava com uma moça chamada Marina, que foi sua primeira companheira. Ivan continuava sendo descrito por vizinhos e amigos como um homem trabalhador, tranquilo, educado, bastante prestativo e muito carinhoso com os animais, ele era tutor de um cão preto da raça labrador a quem era muito apegado. Porém, Marina relatou posteriormente que o companheiro não era nada daquilo que demonstrava fora de casa. Com ela, Ivan era agressivo e apesar da situação financeira confortável, ele gostava mesmo era de luxo e ostentar coisas pelas quais ele não poderia pagar apenas com os rendimentos de sua empresa. Gostava de cassinos, hospedagens em hotéis cinco estrelas, refeições em restaurantes caríssimos e apostava em corridas de cavalo. Então, para poder manter uma vida luxuosa que ele desejava, Ivan passou a obrigar Marina a se prostituir e ficava com todo o dinheiro dos programas. Assim, Marina o abandonou e ele conheceu uma outra mulher, chamada Severine, que era uma mulher comprometida, porém Ivan ameaçou o companheiro de Severine colocando uma arma na boca dele e dizendo que tiraria sua vida caso ele não os deixasse em paz. Após esse episódio, Severine foi morar com Ivan. Em 1991, as irmãs Alice e Helena Miller, duas senhoras que moravam juntas, contrataram a empresa de Ivan para cuidar do jardim e ele mesmo foi fazer o serviço. No final do dia, elas deram falta de 45 mil euros que estavam na casa antes de Ivan passar por lá. A polícia foi avisada, Ivan foi encontrado e levado para prestar esclarecimentos, mas ele foi liberado após dar a sua versão dos fatos. Porém, algo aconteceu logo após esse possível mal entendido. Alice foi encontrada sem vida no dia seguinte. Mas apesar de parecer estranho, a morte dela foi registrada como natural. Entendia-se que fosse devido à idade avançada de Alice, que tinha 88 anos. Mas sobre a morte de Alice, existe uma outra versão que diz que, na verdade, Helene acordou de madrugada com um barulho estranho e viu alguém fugindo da casa, como se fosse um ladrão. Ela teria então encontrado Alice sem vida na cama após a fuga do invasor. Mesmo assim, a morte foi atestada como parada cardiorrespiratória. E o caso foi encerrado. Ainda em 1991, outra idosa faleceu aparentemente dormindo. Ela se chamava Marie Louise e foi encontrada sem vida em sua cama. Coincidentemente ou não, Marie também era cliente da empresa de Ivan. Mas o legista responsável pelo registro do óbito, determinou que a morte aconteceu por causas naturais em decorrência da idade, assim como a morte de Alice. No mesmo ano, também em Milleuse, Yvette, de 76 anos, foi encontrada sem vida, deitada de bruxos na cama por sua sobrinha neta Jean-Marie Bachelet. Mais uma vez, foi declarada a morte como causas naturais. Mas Jean-Marie percebeu uma mancha de sangue na altura onde estavam os quadris da tia avó e achou estranho, já que ela tinha hábitos de higiene impecáveis e jamais se deitaria em um lençol sujo de sangue. Ela reparou que algumas trancas de janelas da casa não estavam totalmente fechadas, o que também parecia suspeito, pois Yvette tinha o costume de verificar todas as trancas e fechaduras da casa, principalmente antes de dormir. Ela relatou o que havia percebido as autoridades, mas a polícia não acreditava que Yvette tivesse sido vítima de homicídio. Em 1993, um homem chamado François de Niclo, que era amigo de infância de Yvain e já havia sido seu cúmplice em alguns crimes de furto e roubo, procurou os policiais da Brigada Anticrime de Milleuse para falar sobre Yvain. Ele contou que Yvain pedia para que ele o levasse a locais próximos de onde ele pretendia cometer roubos e no final ele ganhava de 500 a 1000 francos por essa ajuda, mas François explicou que sequer descia do carro e certa vez ele sugeriu como vítima para Yvain para o próximo roubo uma vizinha de sua mãe que era idosa. Poucos dias depois, essa senhora foi encontrada sem vida na cama, alguns dias depois disso, François levou Yvain para outro local para roubar e no dia seguinte descobriu que a vítima do roubo havia sido morta e com isso ele percebeu que Yvain não era apenas um ladrão, ele também era um homicida. O François se dispôs a trabalhar ajudando a polícia como um informante, mas os policiais não o levaram a sério, o julgaram como um mentiroso patológico e nem sequer investigaram o que ele havia relatado. Em janeiro de 1994, em Bourneau-le-Rhin, Marie Whitehuller, de 79 anos, foi encontrada sem vida, nas mesmas circunstâncias de várias outras senhoras, deitadas de bruxo, na cama, mas novamente o médico legista concluiu que a morte foi por causas naturais e emitiu a certidão de óbito com essa informação. Em 12 de março de 1994, bem perto da casa onde Marie foi encontrada, um homem chamado Germain Meng foi visitar sua mãe Ernestine, de 86 anos, e estranhou ter visto atrás da porta principal uma antiga batedeira de manteiga, que estava há muitos anos no porão, era pesada e logo provavelmente não teria sido Ernestine que colocou o objeto lá. Chegando no quarto, ele encontrou a mãe já sem vida na cama, do mesmo jeito que todas as outras senhoras de bruxos, porém mais um fato chamou a atenção, a cama estava muito bem forrada e organizada, o que não era costume de Ernestine. Ela tinha um problema nos quadris, que fazia com que ela tivesse a mobilidade reduzida e não conseguia arrumar a cama daquela forma. Ele também não encontrou o dinheiro que a mãe guardava em uma caixa de madeira e um anel que pertencia a ela. Apesar disso, foi concluído pelos médicos que Ernestine faleceu em decorrência de parada cardiorrespiratória. Em 27 de abril de 1994, Auguste Vazmer, de 77 anos, foi encontrada morta em sua cama, também de bruxos. Não haviam sinais de arrombamento na casa e Marie-Françoise, filha de Auguste, assim como no caso anterior, percebeu que a cama estava muito bem arrumada. A autópsia concluiu que Augusta faleceu em decorrência de uma parada cardíaca, possivelmente causada por medo ou um grande susto. Mas seu neto, Nicolá, não concordou com a versão dada pelo legista, já que, segundo ele, a sua avó era uma mulher extremamente ativa e saudável. Uma filha de Ernestine, ao saber do ocorrido com a sua mãe, conseguiu ter acesso ao quarto de Augusta e relatou que a mãe dela também havia sido encontrada sem vida, exatamente na mesma posição, na sua cama, só que no mês anterior. No caso da Augusta, percebeu-se que o cartão do banco e a chave da casa não estavam no local, Então, familiares entraram em contato com o banco para consultar os extratos da conta e descobriram que o cartão havia sido usado em milhues para fazer saques em três caixas eletrônicos. Foram pedidas as imagens das câmeras de segurança desses caixas eletrônicos, mas os equipamentos não tinham câmeras. Então, uma testemunha que passava pelo local relatou ter visto a pessoa que fez um dos saques. E disse que ele era um homem magro, com cerca de 1,80m de altura e cabelos castanhos claros. O legista se recusou a assinar o atestado de óbito de Augusta e a causa da morte foi alterada de parada cardíaca para asfixia, mas ainda foi mantido como morte natural. Em 12 de fevereiro de 1995, em Echeux, na França, Madeleine Lecet, de 79 anos, foi encontrada também morta de bruxos em sua cama. O médico legista concluiu que ela havia falecido por parada cardíaca e emitiu a autorização de sepultamento. Mas seus filhos, André e Christian, descobriram que mil francos que estavam na casa haviam sido roubados. Mesmo com todos esses casos muito semelhantes e as denúncias de objetos e valores roubados, somente em 24 de junho de 2003, alguém denunciou Ivan. Até aquele momento, a polícia não fazia ideia de quem poderia ter cometido todos esses crimes. Ele só foi associado como um criminoso serial killer após o seu próprio irmão, Pierre Keller, ter ido até a brigada anticrime de Milius para fazer uma denúncia. Ele contou às autoridades que Ivan era um ladrão e um homicida. Depois disso, os investigadores fizeram a ligação com a denúncia de François em 1993, que já havia relatado a mesma coisa e tinha sido ignorado. Os investigadores então colocaram grampos telefônicos nos telefones de Ivan para tentar descobrir se as denúncias eram reais. Vizinhos dele foram ouvidos e disseram que Ivan era um bom vizinho e não relataram qualquer indicativo de comportamento suspeito por parte dele. Descobriu-se também que Ivan e sua parceira, Severine, levavam uma vida dupla, diferente do relatado pelos vizinhos. Eles costumavam passar os fins de semana em hotéis e restaurantes de luxo, fora de Alsace e apostavam grandes quantidades de dinheiro em cassinos e em corridas de cavalos. Marina, a primeira companheira de Ivan, também foi ouvida e o descreveu como um homem cruel e furioso que a forçou à prostituição porque tinha uma necessidade constante de dinheiro para suprir os seus luxos. Ivan e outros membros de sua família foram detidos e levados para prestar depoimento. De início, ele alegou inocência, mas quando os policiais mentiram e disseram que outros membros da família, que também haviam sido detidos, já tinham relatado em detalhes todos os crimes dele, ele começou a confessar, mas disse que só continuaria falando se as autoridades garantissem que Severine seria mantida em um programa de proteção a testemunhas e que caso ela fosse presa, ela pudesse ficar sozinha em uma cela, para não correr qualquer risco. Os policiais concordaram e ele então continuou com a confissão. Ele disse que François nunca teve qualquer envolvimento nos crimes e realmente apenas o dava carona, confirmando a versão dada pelo próprio François em 93. Além dos crimes que já se atribuía a ele, o Ivan confessou vários outros, incluindo assassinatos que ainda não haviam sido investigados. Ele contou que escolhia sempre as vítimas mulheres idosas, pois era muito mais fácil para ele, e explicou que preferia invadir casas mais humildes e com reformas por fazer, pois geralmente quem não se preocupa em gastar com a manutenção da casa teria boas economias guardadas. Ele disse também que costumava roubar objetos de valor que estivessem muito à vista, pois parentes e investigadores perceberiam facilmente que os itens estavam faltando. Por isso ele preferia pegar objetos esquecidos nas adegas, sótão, porão, além de encontrar com facilidade coisas de valor nos esconderijos de costume, como debaixo de colchões, pilhas de roupas e em caixas. Mas para não correr o risco de ser visto, ele costumava colocar suas vítimas para dormir, bloqueando suas vias aéreas com panos ou com seus travesseiros. Depois de a vítima já estar sem vida, ele a arrumava na cama, levantava os braços das senhoras simulando uma morte natural. Foi isso que acabou rendendo a ele a alcunha de assassino do travesseiro e também o matador de velhinhas. Os investigadores questionaram Ivan sobre o número total de pessoas que ele teria colocado para dormir, e ele respondeu, eu não sei. Depois de mais alguma insistência dos policiais, ele disse que já havia feito cerca de 150 vítimas e em um mapa apontou os locais onde havia cometido crimes e entre as várias localidades conhecidas na França, segundo Ivan, ele também fez vítimas na Suíça e na Alemanha. Os investigadores não sabem ao certo o número real de vítimas de Ivan, mas ele foi comprovadamente o autor de 23 assassinatos de senhoras, suspeito de ter tirado a vida de no mínimo 40 pessoas. Ele foi indiciado a princípio por 5 mortes, 3 em Raul Han em 1994 e 2 em Baham, e apontado como autor de 8 outros crimes de homicídio. Porém, esses outros crimes já estavam prescritos. Ele foi mantido preso para guardar o julgamento e outras 3 pessoas também foram indiciadas por participação nos crimes. Em 22 de setembro de 2006, Ivan Keller foi encontrado sem vida em sua cela no porão do tribunal de grande instância de Milhuz. Ele tirou a própria vida. A polícia francesa recebeu críticas por ter sido omissa e segundo os familiares das vítimas, não ter investigado tantas mortes suspeitas que aconteceram em pouco tempo e em circunstâncias praticamente idênticas. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti